Fala galera, tudo certo com vocês? O ano começou a mil pro Inter, várias contratações, novela borré, enfim, especulações, mas hoje vamos falar sobre Robert Renan, esse zagueiro que chega, foi anunciado, né, um bom zagueiro, vamos falar sobre ele, mas antes vai lá, ativa a notificação, dá o teu like, te inscreve no canal e segue aí nos acompanhando nos conteúdos. Zagueiro que chega, zagueiro jovem, né, já tinha passado pela base do Inter, aí tinha sido reprovado, enfim, carreira seguiu, né, a vida seguiu e ele retorna, tem a oportunidade de retornar agora, vindo do Zenit. É um bom zagueiro, né, um zagueiro de qualidade, passagem pela seleção brasileira, que tem a principal qualidade, principal característica, a saída de bola, qualidade pra sair jogando de trás, a gente sabe que o Kudê gosta desse tipo de zagueiro, com passe vertical, com bola longa, sempre, né, buscando a fase ofensiva o mais rápido possível, essa bola com velocidade. Precisa desenvolver mais a parte de zagueiro, zagueiro, né, a gente gosta também aqui no Sul de um zagueiro mais firme, né, mais pegador e isso ele precisa desenvolver, embora ele tenha um bom poder de marcação, é um zagueiro razoavelmente rápido, não é tão veloz, mas é rápido, né, boa recuperação, né, o bom um pra um, mas ainda precisa, né, colocação, bola aérea, são coisas que ele vai desenvolver assim como o Vitão. Eu vejo que é um bom potencial futuro, é um cara promissor, né, que pode, tem aquela cláusula no contrato de, se eu não me engano, que se ele receber uma proposta, o Inter tem que liberar, enfim, mas a gente torce pra que vá ficando e vá desenvolvendo como o Vitão foi pro Inter, né, que ele vá também desenvolvendo, é um cara promissor, repito, que o Inter até pode depois futuramente tentar fazer grana com ele, se conseguir aí envolver essas situações contratuais. Voltando pra dentro de campo, eu não acredito nele sendo titular desde o início, né, não acredito, acho que ainda a zaga do Inter titular eu enxergo como o Vitão e Mercado, a não ser que ele prove dentro de campo que pode tirar um desses dois, e como ele joga pelo lado esquerdo, né, provavelmente sairia o Mercado. Não vejo uma zaga com o Vitão e Robert Hennan nesse primeiro momento, pode ser que ao longo do tempo, né, eles possam jogar junto, mas nesse primeiro tempo até por questão da experiência, o Mercado é um cara que acabou bem o ano, merece recomeçar o ano como titular, né, e aí a gente vai ver ao longo da temporada o que que vai acontecer. Mas eu gostei muito dessa contratação, acho que é uma contratação boa, né, ela é importante, até porque vai rodar muito o Inter, vai ter lesão, cartão, né, zagueiros tão propícios a tomar cartão, então ele é um cara que vai aparecer bastante no time, né, e o Kudê gosta também de um revezamento, então prepare-se pra ver ele bastante no time e tomara que ele desenvolva bem nessa parte mais de zagueiro mesmo, assim, que precisa de um cara que tenha um poder mais forte ainda de marcação, de colocação, de bola aérea, pra que ele ganhe anos aí no Inter e seja um zagueiro a nível extra clássico aí, quem sabe, pra ter uma futura venda se a gente conseguir. E aí 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 Obrigado.